Vamos conhecer a equipa da Briosa. Número 88, Pedro Trigueira. Número 3, Imídio Rafael. Número 4, Obiora. Número 5, Ricardo Nascimento. Número 14, Iago. Número 20, Rui Pedro. Número 22, Qualembo. Número 30, Rafael Lope. Número 43, Niplange. Número 65, Fernando Alexandre. Número 77, Hugo Seco. E o nosso treinador, Filipe Coveia.